Olá, pessoal! Vamos falar hoje sobre o Padre Antônio Vieira. E, sem dúvida nenhuma, se falamos antes de Camões, podemos, sem dúvida, falar também que quase como um complemento, essa formação fundamental da nossa língua pátria, temos nesses dois homens como dois pilares. O Padre Antônio Vieira é considerado por muitos um príncipe da língua portuguesa, um verdadeiro prosador ou talvez o maior prosador que nós já tivemos na nossa língua. O Padre Antônio Vieira nasce em Portugal, em família humilde, em Lisboa, em 1608, e é um homem que entra depois na sequência, na sequência da sua vida, nasceu e já entrou. Mas, evidentemente, entrará, quando tem idade adequada pra isso, na ordem dos jesuítas, a Companhia de Jesus, não é? E é enviado ao Brasil como escrivão. Ainda como noviço, não tinha assumido, recebido as ordens, e feito os votos definitivos, ele, em Portugal, já fazia o trabalho de escrivão do santo ofício, não é? Também conhecida como a Inquisição. E dali, então, é enviado para Salvador com o mesmo intuito, não? De ser escrivão aqui no Brasil. E estando no Brasil, então, toma a peito as lutas políticas que estão relacionadas com a nossa nação, né? Nos seus primórdios. Entre elas, ali, os conflitos com as nações europeias que assediam, né? Ao nordeste e também mais ao sul, né? Do Brasil, se pensarmos num assédio francês e holandês, né? Que se estendeu até o Rio de Janeiro. Então, temos aí essas realidades das nações europeias que estão com projetos que também envolvem o nosso país, né? A França Antártica, né? Dos franceses. E também, aí, então, né? Essas tentativas de início de um empreendimento holandês, né? Muito famoso com o grande Maurício de Nassau. E ele vai falar, então, em concreto, de suas pregações. Não são pregações que vão se dar apenas com o desejo de edificarem os sujeitos acerca das virtudes morais, do crescimento espiritual, dos católicos, dos fiéis. Mas também de colocar o espírito dos súditos e de sua majestade ao rei no Brasil dentro do espírito desejado pra essa vocação portuguesa da qual já comentamos quando falamos de camões, não é? E sem dúvida nenhuma, o caráter protestante do lado holandês, se pararmos pra pensar, e parcialmente protestante de alguma forma, do lado francês, porque temos aí, sim, a presença de famílias nobiliárquicas e uma grande parcela da população francesa, não é? Que são, que tendem a essas vertentes protestantes que são os huguenotes, não é? Então, isso também vai entrar dentro da sua pregação com uma missão não somente patriótica, salvaguardar a colônia brasileira dentro do império de sua majestade, o rei português, mas também de colocar a missão de Portugal de conduzir pela ferreta as nações a quais estão conduzidas. É claro que a gente sabe que dentro desse período nós temos aí o tempo da união das coroas que houve devido à morte de Dom Sebastião, não é? Então, de toda forma, nós temos aí ele envolvido com essas questões políticas, mas é claro que também não será somente com as questões de possessão da terra. O grande padre Antônio Vieira vai tomar a peito, como também muitos dos jesuítas, as questões relacionadas, não é? à salvaguarda da liberdade dos índios. Então, ele vai falar de vários momentos acerca da escravização dos indígenas. Na verdade, se pararmos para pensar, a escravidão é uma coisa que nunca foi aceita de maneira, de nenhuma maneira, pela igreja. De fato, nós temos aí um quadro que dentro do período de escravidão o que se faz é tentar lidar com um fato dado, que esses modelos operativos econômicos que estão se dando na Idade Moderna, eles se baseiam em muitos lugares na questão da escravidão e as nações ditas cristãs não abrem mão do uso da mão de obra escrava. E ali, em concreto, com a maior influência e participação da Companhia de Jesus, então vai se ver um campo mais operativo no sentido de que é mais eficaz lutar ali, em concreto, pela liberdade dos indígenas e tentar fazer que os grupos indígenas tenham, então, uma maior dignidade. Ele vai estar envolvido nessas lutas aí e vai aparecer isso também nas suas pregações de uma maneira mais ampla. O padre Antônio Vieira volta, então, a Portugal em determinado momento tem dificuldades com a Inquisição em vista também de algumas pregações, mas também pelo fato especialmente da sua defesa não só dos índios, mas também dos judeus e do fim da distinção entre cristãos novos e os cristãos normais, correntes. Cristãos novos seriam aqueles que, dentro desse esforço de consolidação de um poder unitário, acabam sendo, então, levados a... são convidados, a gente poderia chamar mais de convidados coagidos muitas vezes a assumirem uma conversão ao cristianismo ao menos pro forma, não é? Então, essa... essa indisposição, essa oposição à maneira como se tratava a questão dos judeus, dos cristãos novos presentes em Portugal, acaba colocando uma oposição entre o Santo Ofício em Portugal e o padre Antônio Vieira. E, então, o padre Antônio Vieira, de uma maneira genial, como é muito próprio dos portugueses em vários momentos, não é? Ele acaba, então, fazendo um amplo relatório acerca dos abusos de poder e da extrapolação de poder da Inquisição em Portugal. E, claro, isso fica patente pra nós, porque sabemos que a questão dos judeus ou de outras pessoas de outras religiões não é alçada da Inquisição pela sua natureza, não é? E isso acaba fazendo, junto com outros elementos, que a Inquisição em Portugal seja suspensa por mais ou menos sete anos. Então, um homem com a sua oratória e com a sua capacidade de organização das informações que possui consegue, então, abalar o poder de certas instituições constituídas. Depois disso, vai acabar voltando ao Brasil e morrerá em Salvador. Os seus sermões, eles não são só evados de uma grande riqueza espiritual, mas é surpreendente a maneira como ele joga com as palavras em nossa língua de forma a nos conduzir de um pensamento ao outro, onde não se dá só o deleite da mente com a imagem, mas também nós acabamos nos regozijando com as possibilidades de produzir a beleza artística literária que a nossa língua portuguesa tem. Descobrir o Padre Antônio Vieira é descobrir também a grandeza da nossa língua pátria. Falaremos mais sobre ele no nosso Congresso de Literatura Católica. E aí A CIDADE NO BRASIL